Alô, aqui quem fala é geni Eu tô ligando de um orelhão Eu tenho uma denúncia aí Eu sou baiana, mas acontece que ele não é Ontem ele me beijou e me deixou marcas Mas não eram de batom, não eram de batom Não eram de batom, não eram de batom Oh moça, ontem eu tava caminhando Perto daquela praça e um homem me parou E me deixou marcas, mas não eram de batom E eu não sou a culpada Pelo estupra pedrada Pelo meu sangue que vaza Pela minha pele que racha Por estar sexualizada Por ser comercializada Por ter no copo As marcas Que não eram de batom Ô linda, você vai ver Quem derrubou o cunha Vai derrubar você As mulheres que fizeram o cunha Que fizeram o cunha Que tiraram o fascismo da presidência da república Vai impedir esse retrocesso De 84 anos Em 1940 Já não era mais crime A mulher fazer o aborto legal Segundo e errado em caso de estupro O extremismo religioso Que tomou conta do Congresso Nacional Que tomou conta das comunicações Do geral da pedro Como é pelo amor Todos os filhos O extremismo religioso O extremismo religioso Que tomou conta dozinho Que tomou conta do Brasil ots graciosas Estupro A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Não deixe que a corrida maluca da vida louca Te jogue num precipício de emoções Garota, ninguém nos diz que seria fácil Segura a onda, dá na cara e continua Não deixe que tentem te colonizar Te converter, te doutrinar ou alienar Eu quero voar, escrever o meu enredo Eu quero voar Liberdade é não ter medo 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 Eu não vou entrar nessa chau Eu não nasci pra ser adestrada Me deixa correr no espaço Deixa eu exibir a minha pele pintada Eu não vou entrar nessa chau Eu não nasci pra ser adestrada Me deixa correr no espaço Deixa eu exibir a minha pele pintada Eu não nasci pra ser adestrada Me deixa correr no espaço Criança não é mãe, sucrador não é pai 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 Criança não é mãe, sucrador não é mãe Estimativa de ser apenas 10% E aí 10% eram crianças de 0 a 4 anos, Bruna De 0 a 4 anos eram bebês E as crianças de 18, 18% eram crianças de 5 a 9 anos Ou seja, crianças que já podiam engravidar Então, é isso Parabéns pra gente que tá aqui Queria comentar que a interrupção da gravidez Ela é um processo biológico comum A interrupção da gravidez é um dado da natureza A interrupção da gravidez é um direito baseado na autoridade moral das mulheres E a interrupção da gravidez é também um direito legal nesse país Queremos dizer que se for aprovado o que tá em pauta na Câmara Federal Brasileira Vai colocar o Brasil na rabeira de todas as nações com uma legislação referenciada ao aborto Pior que a legislação do Afeganistão Colocando um crime hediondo como é o estupro Um crime sexual repelido pela autoridade moral e ética Da consciência pública das nações e dos povos Numa nação que é também incestuosa e estupradora Então, são muitos temas em pauta nesse momento O direito das mulheres, a proteção e o direito a uma vida livre de violência para meninos e meninas É também um debate sobre o poder patriarcal contra os corpos, contra as nações Então, eu quero dizer a vocês que eu tô muito orgulhosa de estar aqui encontrando vocês nessa manhã Porque é muito provável que esse mutirão colaborativo que está nas redes sociais, nas praças, nas ruas Esse ato que foi construído de uma forma rápida e tão qualitativa Sejam os testemunhos da ideia de que nós todas, todas as pessoas presentes nessa praça Não estaremos fora da arena de luta porque nós queremos avançar para um mundo libertado Para meninas, mulheres, para gente negra, para a classe trabalhadora ao redor do mundo Pela descolonização dos corpos das meninas e das mulheres do mundo Estamos aqui presentes Rede Goiana de Mulheres Negras E a coletiva Pretas de Angola, muito obrigada Obrigada, Janira E eu não sou a culpada Pelo estupro pedrada Pelo meu sangue que vaza Pela minha pele que racha Por estar sexualizada Por ser comercializada Por ter no copo As marcas Que não eram de batom 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 Alô? Aqui quem fala é Gene Eu tô ligando de um orelhão Eu tenho uma denúncia Eu tô ligando de um orelhão